Hoje eu vou te dar cinco dicas, cinco dicas, pra você melhorar o seu estudo, mas é diferente. Hoje são cinco dicas muito malucas que eu quero que você experimente pra você ver se vai melhorar ou não esse seu estudo. Fica comigo! Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje a gente vai dar cinco dicas. Cinco dicas malucas, né? Coisas que eu inventei, coisas que eu estudei, mas que são coisas fora da caixa, fora da caixa mesmo. Por que que eu, antes de mais nada, né? Eu vou dizer pra vocês que eu acho que quando você estuda pra uma prova de concurso, prova do Enem, vestibular, OAB, você tá num nível de estudo quase que profissional. Você é como se fosse um profissional do estudo. E o profissional do estudo tem que buscar todas as técnicas possíveis pra melhorar o seu rendimento, pra fazer um estudo de alta performance. Então é bem diferente. No caso, né, eu sempre brinco e falo do nadador que vai competir. Se eu sou nadador, eu era nadador quando eu era criança, né, com 11, 12, 13 anos, eu competia na natação, nunca ganhei porcaria nenhuma, mas quando eu competia ali nos meus campeonatos intermunicipais, campeonato interclubes, etc., eu não me depilava, até porque eu não tinha pelos. Mas se eu fosse cabeludo, eu não me depilaria, né, não rapei meu cabelo nenhuma vez. Por quê? Porque o atrito da água, né, o pelo e a água dão atrito, e esse atrito é tão milésimos de milésimos de segundos que pra mim não vai fazer diferença alguma. Agora, se eu fosse um competidor buscando índice olímpico, buscando títulos nacionais, aí, de repente, eu ia, assim, pensar, talvez eu fosse me depilar, porque qualquer milésimo é milésimo. Quando a gente tá estudando pra uma prova, qualquer dica pode ser um diferencial. E hoje eu separei cinco dicas malucas, muito loucas, e eu quero que tu fique até o final, e pra variar eu deixo sempre a melhor para o fim, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica é a seguinte, né, então antes de falar a dica, eu digo, eu explico o porquê da dica, né. Então foi feito, há um tempo, eu li a respeito, que foi feita uma pesquisa, e colocaram grupos de pessoas pra assistirem o mesmo filme, e era um filme de comédia. Então, só que tinha uma diferença. No grupo, no primeiro grupo, eles pegaram e fizeram com que as pessoas assistissem o filme inteiro com o lápis entre o nariz e a boca, assim, ó. Isso, a gente tá simulando uma caranca, né, uma carranca, uma careta. E o outro grupo foi colocado pras pessoas assistirem o filme de comédia com o lápis na boca. Isso aqui simula os mesmos músculos de um sorriso. Isso aqui simula os músculos da face de uma cara fechada. E o mesmo filme de comédia, as pessoas que viam o filme assim, se divertiram muito mais, acharam o filme muito mais engraçado. Por outro lado, a gente tem que saber que a nossa memória, pra ser fixada alguma coisa no nosso cérebro, né, a memória é... Preciso de memória, longo prazo. Preciso de memória, mas eu preciso de emoção. Então, quando eu junto memória com emoção, vai pro longo prazo. E por isso que eu falo que a gente tem que aprender a gostar de estudar, que as matérias que a gente gosta mais, a gente decora. As músicas que a gente sabe, que a gente gosta, a gente decora música, né. Imagina lá na década de 90, lá o professor é velho, né. Todo mundo cantava aquela música faroeste cabloco do Legião Urbana da primeira, a última estrofe, né, da primeira, a última palavra. E eram mais de oito minutos de música, sem repetir um refrão praticamente, contando uma história e todo mundo sabia decora. Por quê? Porque era legal, porque a pessoa gostava, né. Claro que a repetição ajuda, mas fundamentalmente gostar. Então, a minha dica é a seguinte, quando eu movimento, então, ficou comprovado que quando eu movimento os músculos da face simulando um sorriso, eu tenho a predisposição de sorrir, né, de abrir, né, de achar as coisas melhores do que elas são. Então, pra você estudar, eu sugiro que você comece de vez em quando, principalmente, faça experiência com aquelas matérias que você não gosta muito e estude assim, ó. Assim, você tá simulando um sorriso e isso aí vai ajudar pra que você fixe melhor, né. Então, estude. Ah, sim, essa é a primeira dica. Eu já dei essa dica em aula e em vídeo no curso do acelerador de aprovações e uma aluna lá disse que achou muito engraçado, que ajudou bastante, mas que ela ficou com câimbra na boca depois de estudar. Então, eu não quero que você fique duas horas assim, que provavelmente vai cansar mesmo. Mas, lembre, né, tô estudando aquela matéria, de vez em quando eu boto a boquinha aqui, com um sorriso, né, eu vou ficar mais feliz e aí eu vou estudar muito melhor. Porque quando eu estudo feliz, eu estudo muito melhor, com toda certeza. Vamos pra próxima dica maluca, então? Então, a segunda dica é a seguinte. Uma das coisas que mais nos puxam, né, que são verdadeiros anzóis de memória é o cheiro, né. O cheiro característico. Às vezes a gente sente um cheiro de um bolo, o cheiro de um café, o cheiro da chuva, um cheiro característico que nos faz lembrar de memórias, de coisas lá atrás. Às vezes um cheiro faz a gente lembrar de uma pessoa, né. Então, isso é muito... O olfato, ele traz realmente a memória, ele busca a memória, tá certo? E uma das grandes dificuldades nossa pra levar pro longo prazo são exatamente as matérias que a gente não gosta. Por isso que eu sempre recomendo essas dicas mais malucas, assim, experimenta nas matérias que não gostam, custar não custa nada, né. Na primeira dica, o máximo que vai custar é uma cãibrasinha no rosto, mas você vai ficar mais feliz. E essa segunda dica é a seguinte. Quando você estiver estudando uma matéria que você não gosta, comece a estudar ela e você tem que se preparar pra uma prova, comece a estudar ela todos os dias e pegue um chiclé que tem um odor muito característico, assim, lá você ia um melancia, alguma coisa que seja um cheiro muito diferente, que você não tá acostumado normalmente e abre esse chiclé e comece a mascar sempre quando estiver estudando essa matéria. Vá que, no dia da prova, você lembre desse cheiro, né, quando começar a matéria, então, você pega esse chiclé e masca na hora da sua prova, né. Então, por exemplo, eu não gosto de estudar história. E aí eu tenho uma prova lá, um vestibular, ou eu tenho um concurso que cai a história do Brasil, que cai a história não sei das quantas. E eu odeio história. Mas agora eu vou estudar história, e sempre que eu for estudar história, eu vou abrir um chiclé de melancia, que tem um cheiro muito característico, ou um outro chiclé, um tutti-frutti bem forte, assim, que o cheiro espalhe pela sala. Todo mundo que chega, olha quem é que pegou o chiclé de tutti-frutti. Então, eu vou lá, vou ficar mascando todos os dias que eu for estudar somente essa matéria. Aí, no dia da prova, quando começar a matéria na qual eu estudava lá, que no caso, no exemplo aqui que eu dei foi história, o que eu vou fazer? Vou abrir um chiclé na hora da prova, vou botar na boca, ficar mascando, que talvez seja um bom gancho para algumas coisas que a gente estudou ao longo da nossa preparação. Beleza? Vamos lá para a terceira dica maluca? Essa dica é a dica para a hora da prova, quando dá um branco. Quando dá um branco na hora da prova. Tá certo? Então, você, normalmente, quando você está fazendo uma prova, você vai deixando as questões mais difíceis, ou que você não lembra muito, para o final, para depois começar a pensar melhor nela, né? Porque se você ficar ali martelando, martelando, como se fosse um... O nosso cérebro, e realmente o nosso cérebro entra em curto, quando a gente está fixado no foco, e não acha um resultado, o nosso cérebro entra em curto, e fica ali martelando, martelando a sinapse, sempre as mesmas, sempre as mesmas, e é difícil, é que nem quando você quer lembrar o nome de um artista, de um filme, ou de alguma coisa que é muito... que está ali na ponta da língua, ah, está na ponta da língua, como é que é mesmo, como é que é mesmo, dá um curto, aí você tem que sair, esquecer, né, desse assunto, e depois, naturalmente, vem à tona, aquilo que estava na ponta da língua. Então, não fique martelando em sinapses, em curto circuito no seu cérebro, enquanto você estiver numa prova. Deu a questão muito difícil, deixa para o final. Então, você já fez as questões, deixou para o final, passou o gabarito, aí ficou meia dúzia de questões, duas, três questões, e tem uma questão lá que não vem de jeito nenhum. Por quê? Porque deu branco. Sabe aquela que você sabe que você já estudou isso, mas deu um branco? Então, normalmente, o que acontece, normalmente, com essas questões? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. A gente fica no, martelando, martelando, aí a gente entrega a prova, quando a gente sai na rua, quando a gente está lá na rua, comentando com alguém, ou então, pensando de novo na prova, a gente lembra, daquilo que a gente não sabia antes, a gente lembra, ou às vezes, muito aconteceu comigo, sem precisar, depois em casa, revendo a prova, eu identificar um erro gritante que eu fiz, mas que na hora eu não vi, sem olhar gabarito, sem olhar a matéria de novo, simplesmente porque eu olhei com melhores olhos, com a cabeça arejada. Então, isso acontece muito. Então, quando acontecer na hora da prova, você não vai entregar a prova e ter o seu flashback lá na frente, o que você vai fazer? Você vai se concentrar, faça umas respirações profundas, que isso aí ajuda a concentração, você vai fechar o olho, se concentrar, e imaginar que você está lá entregando a prova, depois de imaginar que você está entregando a prova, você vai imaginar você pegando o seu material, o seu celular que estava lá na frente, a bolsa, a pasta, enfim, vai imaginar que você está saindo da sala, vai imaginar todo o corredor, descendo escadas, ou subindo, dependendo onde você estava, você vai imaginar tudo, e aí você vai imaginar lá na frente, conversando com alguém, a questão volta. E você vai indo, vai indo, vai indo, né? Então, você está na... Às vezes pode vir, depois que saiu da prova, às vezes você está lá na frente e não veio, continue imaginando. Imagina que você está entregando, porque, primeiramente, você já entregou, já fez todo o gabarito, você já marcou tudo, você está só por essa. Lembrou, marcou, vai embora. Então, você vai imaginando, né? Imagine até, se for o caso, você chamando o Uber, você pegando o seu carro, enfim, imagine tudo. Uma hora vai vir essa questão, com toda certeza, né? Uma hora... O que pode acontecer é o tempo para antes, mas ela vem. Eu já fiz isso, já deu certo, uma aluna minha que fez isso, deu certo, né? As pessoas fazem isso e dão certo. Pode ter certeza. Então, essa foi a terceira dica maluca. Vamos para a próxima dica maluca? A quarta dica maluca é uma dica que, de tanto eu falar, talvez você já tenha ouvido, ou visto, em algum vídeo, não é tão maluca assim, mas eu coloquei aqui no mesmo hall, porque são coisas que as pessoas, num primeiro momento, não veem nenhum sentido, né? Mas que elas fazem todo sentido. que nem ali, quando o cara bota o lápis na boca. Se eu dissesse essa dica, sem contar toda a história por trás, você acharia que era uma totalmente uma idiotice do professor, né? Embora, você até pode continuar achando que é uma idiotice do professor, mas funciona. Então, vamos para a quarta. A quarta é simular um déjà vu na hora que a gente for resolver a prova. Como é que eu faço isso? Bom, a gente tem um inconsciente muito maior que o consciente. E o inconsciente, ele está trabalhando a todo tempo. E muitas vezes, o inconsciente é muito mais inteligente que o nosso consciente. Muitas vezes, o nosso racional estraga demais o nosso inconsciente, porque ele quer colocar à tona e o nosso racional não deixa. Beleza? E basta ver que existe isso, que muitas vezes a gente vai fazer uma prova, a gente tem um cutuco, tem uma luzinha, como se fosse aquela dos desenhos, aparece a luzinha assim, essa é a letra C. E às vezes, a gente vai ler melhor e ver que, ah, não, a letra C não é, a letra D. E aí, quando chega o gabarito, você se dá conta que aquela luzinha que apareceu dizendo que era a letra C, ela estava certa. Então, existe isso. Eu vou ajudar isso a acontecer na minha prova. Como é que eu posso ajudar? Olhando toda a prova antes de começar. Vou folhando, até fiz isso num vídeo recente, que é como começar uma prova, e se você quiser as outras quatro dicas de como começar uma prova, eu vou colocar o izinho aqui. Mas estava, uma delas era essa. Você vai passar folha por folha, deixar dois, ficar dois, fixar dois segundos em cada folha. No vídeo, até falei meio atropelado, disse que ia olhar a prova toda em dois segundos. Não. Depois eu corrigi. Mas não, você vai olhar dois segundos por prova. Não é nada de, professor, mal tenho tempo de marcar o gabarito, como é que eu vou olhar e ficar olhando a prova? Não, pessoal. Dois segundos por folha. Uma prova pode ter vinte, trinta folhas. Dois segundos é um minuto. Um minuto. É um minuto que você pode tirar lá na frente. Não se fixe por nada. Só se aparecer, se tiver uma palavra em negrito, dá uma lida no racional. Mas não deixe o racional atuar. É mais para você ficar olhando, olhando, dá uma geral, passa, um, mil e um, mil e dois, passei, mil e um, mil e dois, mil e um, vai passando. Dois segundos por folha. Isso ajuda, porque nessa passada aqui, o seu cego já está trabalhando e você não sabe. E daqui a pouco, quando você estiver naquela questão, pode ser que essa luzinha apareça. Que é o que muitos chamam de déjà vu. Às vezes, a gente está num lugar, olha para alguma coisa e diz, olha, isso aqui eu já vi em algum lugar. Ou vê alguém, diz, essa pessoa eu já conheço em algum lugar. Essa fisionomia não me parece estranha. Não, na verdade, é que quando você chegou naquela festa, quando você chegou naquele lugar, o seu inconsciente já fez toda a varredura e aí quando você fixou o olhar naquilo, o inconsciente mostrou, opa, essa aí foi aquela que eu fiz a varredura antes. E aí tem aquela sensação de déjà vu. Então, essa foi a quarta dica. Agora, vamos para a última dica, maluca. Essa dica também é quando a gente tem brancos durante a prova, né? A gente está num branco também, né? Aquela que eu dei na terceira dica é para a gente fazer na última alternativa, porque ela demora muito. Eu não posso fazer em todas as questões isso. Imagina eu ficar imaginando entregar a prova, ir para casa, em todas as questões eu não posso fazer. Então, aquela é para uma última e derradeira chance depois que eu já fiz a prova, já passei o gabarito a limpo, e aí eu tenho tempo para resolver duas ou três que ficaram para trás, né? E são questões que normalmente eu sei que eu sei de alguma maneira, mas que não está vindo. Agora não, agora é para usar mais durante a prova, quando dá aqueles brancos ou para ajudar na lembrança daquilo que a gente estuda. O que acontece? Quando a gente está fazendo uma prova, a gente está com a caneta aqui, marcando cruzinha, a gente está olhando para baixo. Quando a gente olha para baixo, a gente está muito no sinestésico, né? O nosso campo de visão é dividido para cima e para baixo, para a minha direita, para a esquerda de vocês, para a direita e para a esquerda. E esses campos de visões, eles atuam, quando o olho vai em algum desses campos, ele atua diretamente em uma região específica do cérebro, né? E normalmente, claro que tem pessoas que podem ser um pouquinho diferentes, mas 99% das pessoas, assim como quase 70, 80% das pessoas escrevem com a mão direita, 80, 90% das pessoas vai funcionar isso aqui. Quando a gente está com o olho para baixo, a gente está com o sinestésico atuando. Então, é muito mais fácil se sentir desconforto, se tem alguma dor, ela aumenta, então, a gente tem que fazer com que a gente possa sair desse sinestésico. e melhor ainda, quando dá o branco, a gente, além de sair do sinestésico, a gente joga o olho para o lugar onde estão as memórias que são as memórias lembradas, ou seja, aquilo que tu estudou, tu vai lembrar onde? No teu lado, para cima, a sua esquerda, como se fosse aqui. Para cima e para a esquerda, de quem está pensando, você vai ativar o sinestésico, o sinestésico não, as imagens lembradas. Quando for imagem projetada, ou uma imagem criada, é para cima e à direita. Então, se você fizer uma pequena experiência, é muito mais fácil, se eu disser para você imaginar o Batman vestido com a roupa da Mulher Maravilha, de salto alto e sunga rosa, é uma imagem totalmente projetada, porque nunca aconteceu isso. Então, é muito mais fácil você visualizar o super-homem dessa maneira, vestido que nem Mulher Maravilha, com o calção rosa e salto alto, é muito mais fácil imaginar aqui, botando o olho para cá, para a minha direita, do que para a minha esquerda, que aqui vem mais facilmente imagens lembradas. Mesma coisa, se eu quiser lembrar qual foi a minha última refeição, ela sai muito melhor aqui, imaginar a minha última refeição, do que se eu colocar para cá. Então, quando eu estiver na minha prova, quando eu quiser dar aquela paradinha para tentar lembrar aquilo que eu estudei, porque tem vários conceitos que a gente estuda, que a gente vê, mapas mentais, que a gente revisa, que estão na nossa memória, basta a gente procurar certo. Então, o que a gente vai fazer? Projeta o olho lá para a frente, para a esquerda e fica aqui, aqui vem muito melhor do que se eu ficar para baixo, ficar para o outro lado, está certo? Então, se liga nisso, que essa dica funciona mesmo. então essas foram as 5 dicas malucas do professor para melhorar o seu desempenho em provas e concursos e obviamente que se você ficou até aqui, olha aqui, já deve estar quase 20 minutos de vídeo, o vídeo ficou longo demais e se tu está até aqui, meu amigo, é porque tu gostou do vídeo, dá esse like, se você não é inscrito no canal, compartilha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, peça as notificações no sininho, isso aí te ajuda também porque vai sinalizar para o YouTube que os nossos vídeos são legais, que você aprende com eles e que você precisa deles também, assim como o YouTube vai recompensar o professor espalhando mais esse nosso conteúdo que a gente tem toda semana, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma